E um homem foi balhado em uma tentativa de homicídio por volta das 10 horas da noite da segunda-feira no bairro Santo André. Segundo testemunhas, foram efetuados pelo menos quatro disparos contra Anderson Luiz da Silva, morador do bairro. Conforme o boletim de ocorrência, ele saiu correndo no momento do primeiro disparo e o atirador o perseguiu. A brigada militar foi acionada e encontrou Silva com um ferimento na perna, sentado em frente ao posto de saúde do Santo André. Houve uma aglomeração de populares no local até o SAMU chegar e encaminhar o homem para atendimento médico. O autor dos disparos usava um casaco com capuz. A vítima estava na área de lazer próxima a uma tornearia na rua Gonçalves Dias, quando sofreu o atentado. O caso passa a ser investigado pela polícia civil e, ainda de acordo com o boletim, o homem não teria envolvimento com drogas e não teria relatado ameaças anteriores.